Quero mostrar pra você imagens do que aconteceu em Olímpia ontem no finalzinho da tarde. Olha o perigo, uma caixa d'água que fica ali ao lado de uma unidade básica de saúde no Jardim Campo Belo, caiu! O negócio despencou, olha lá o tamanho da caixa d'água, caiu em cima da unidade básica de saúde e destragou, destruiu tudo. As informações que nós temos passadas pela prefeitura é que não tivemos nenhuma pessoa ferida com a queda dessa caixa d'água. Tá vendo ali? A caixa d'água estava nesse terreno do lado, caiu em cima da unidade básica de saúde. Um estudo técnico vai ser feito no local agora pra tentar entender por que essa caixa d'água caiu. Talvez uma junção ali de vento forte, com o solo muito úmido, acabou mexendo com a fundação. Olha lá, perigo, olha o carro ali, tem um carro branco ali no canto, o carro com certeza foi completamente destruído. Um susto, o mais importante é que ninguém saiu machucado, segundo a prefeitura não tinha funcionário, não tinha atendimento. A unidade agora tá fechada pra reparos, além do estrago ali da estrutura, água pra todo lado. Então foi um prejuízo, são danos grandes ali e a gente espera que a prefeitura consiga o mais rápido possível reestabelecer essa UBS do Jardim Campo Belo lá em Olímpia.